E posso chamar o item 32, é o processo 48.579-2013-97. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Pernambuco, em face do alto de infração número 7 de 2011 da Agência de Regulação de Pernambuco, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização, que objetivou verificar o cumprimento da legislação setorial e avaliar o desempenho da área comercial da concessionária. Diretor-relator, doutor André Pepton, informe que há pedido de sustentação oral. Mediante o alto de infração número 7, lavrado em 16 de novembro de 2011, a Agência de Regulação de Pernambuco, ARP, aplicou a CELP e a advertência e também multa, que totalizou R$ 3.542.000,00, aproximadamente. As penalidades foram aplicadas pela constatação de infrações relacionadas a obrigações comerciais à concessionária. No quadro 1, eu listo o resumo das penalidades. Então, o quadro é extenso, tem a descrição aí de diversas penalidades. Inconformada, a CELP protocolou o recurso administrativo contra o alto de infração. O coordenador de energia da ARP, então, em juízo de reconsideração, decidiu cancelar a não conformidade 13 e alterar a dosimetria aplicada às não conformidades 7, 11, 12, 18 e 20, reduzindo o valor total das multas para R$ 3.200.000,00, aproximadamente. A diretoria colegiada da ARP decidiu, então, manter o alto de infração com as alterações lançadas no juízo de reconsideração. Ainda e resignada, a recorrente, em 29 de novembro de 2012, interpôs recurso administrativo contra a decisão da diretoria colegiada da ARP, após concluir que os argumentos apresentados não eram suficientes para a alteração da decisão. A ARP remeteu os autos do processo para apreciação superior por esta agência. Em 14 de janeiro de 2013, o processo foi distribuído por sorteio ao diretor Julião Coelho. A Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade, mediante a nota técnica nº 50, de março de 2013, apresentou análise técnica e à Procuradoria, pelo parecer, 287 de 29 de maio, a análise jurídica. Em 15 de julho de 2013, fui sorteado como relator do processo, haja vista a saída do diretor Julião. Verifica-se que, por determinação do diretor-relator anterior, a SFM, mediante o ofício nº 345, de 9 de julho de 2013, notificou a recorrente quanto ao reenquadramento e a nova dosimetria proposta para a não conformidade NC18 e concedeu-lhe 10 dias para a defesa. Por considerar a existência de erro na notificação, a SFM, mediante o ofício nº 577, de 17 de dezembro de 2013, novamente notificou a recorrente e concedeu mais 10 dias para a defesa. Mediante o memorando 17, de 13 de janeiro de 2014, a SFM analisou os argumentos de defesa apresentados pela CELP em relação à não conformidade NC18 e recomendou a aplicação das penalidades indicadas na tabela 1. Então, nós temos aqui a não conformidade, penalidade, o máximo permitido no grupo, a dosimetria aplicada e o novo valor. É o relatório. A sustentação real será feita pelo doutor Fábio Lira, representante da CELP. Senhoras e senhores diretores, senhor diretor relator, diretores, uma boa tarde a todos. Eu gostaria de ter alguns comentários acerca dessa fiscalização comercial, especificamente acerca de duas não conformidades. ao que entendemos, merecem ser reformadas. Essas são duas não conformidades que referem-se ao processo de dano elétrico, de ressarcimento por dano elétrico, no ano 2010, onde vigorava aí na resolução 61-2004. Essas duas não conformidades juntas aí per fazem o valor de aproximadamente R$ 631 mil. E quanto à não conformidade da ADN21, a gente vê que ela refere-se claramente à perda de prazo, que é aquela perda do prazo para pagar o consumidor, aqueles 20 dias que a distribuidora tem para efetuar o ressarcimento, a gente vê que o mérito do enquadramento não se coaduna aí com o mérito da não conformidade. A gente vê que a não conformidade é claramente, claramente refere-se à perda de prazo e o mérito do dispositivo da resolução 63 usado para enquadrar, refere-se aí a descumprimento do regulamento referente a níveis de qualidade do serviço e a níveis de intenção. A gente aqui não está discutindo a existência ou não da não conformidade, de fato ela existiu. Esses 20 dias foram extrapolados, mas os processos foram pagos com as devidas correções. A gente destacou aí o grifo da agência estadual, que evidencia a caracterização da não conformidade como perda de prazo. O que realmente se discute aqui é o enquadramento dela. A gente entende que o possível enquadramento a gente só vê no inciso 4, artigo 4º, da 63. Este sim, vemos que refere-se à perda de prazo e aí sim ao casamento do mérito da não conformidade. Com o mérito do dispositivo da resolução 63, a gente tem visto também que em processos semelhantes, sem não conformidades iguais e não conformidades que se referem à perda de prazo, esse enquadramento tem sido feito no grupo 1, enquadrado aí no inciso 4, artigo 4 da 63, quando julgados aqui pela ANEL. Da forma que está hoje esse enquadramento, deixa essa penalidade específica um tanto desproporcional, pois refere-se apenas a cinco casos de perda de prazo. Então, quanto à AN21, a gente entende que o enquadramento dela merece sim ser reformado, do grupo 3 para o grupo 1. Quanto à não conformidade da AN22, é uma não conformidade onde a gente também vê essa incompatibilidade no mérito lá da resolução 63 usado para enquadrar. em relação ao mérito da não conformidade, a gente vê que não há confusão entre em proceder uma reclamação de danos elétricos e de ou descumprir regulamento associado a níveis de tensão ou qualidade do serviço. Essa não conformidade, especificamente, ela refere-se ao suposto descumprimento do artigo 10, inciso 1, parágrafo único, lá da resolução 61-2004, que é a que estava vigente à época, no ano de 2010, e esse dispositivo, ele dizia que a distribuidora pode eximir-se de pagar o dano elétrico se observado corretamente o artigo 5º, ou seja, se ela comprovasse ou não a existência do nexo de causalidade. Então, nesse sentido, o regulamento da época tinha essa subjetividade, ele não trazia o detalhe de como indeferir a reclamação de dano elétrico, como tratar esse nexo de causalidade no detalhe, inclusive, como trata hoje o Prodíst módulo 9. Então, nesse sentido, a CELP possuía procedimentos ajustados para a caracterização do nexo de causalidade. Essa é uma não conformidade que está em discussão apenas quatro casos. Eu trouxe o destaque de um dos casos para mostrar aos senhores, onde a gente percebe que a não conformidade paira em divergência de entendimento técnico em relação ao que entendeu a agência reguladora lá em Pernambuco. Nesse caso, por exemplo, a gente vê que a CELP ela constatou uma ocorrência, essa ocorrência provocou subtenção no secundário do trafo vinculado ao consumidor, o equipamento reclamado foi um microcomputador, e o entendimento é que por ser um equipamento de potência variável, ele não se danificaria por subtenção. Isso foi verificado na ocorrência. Se por acaso houvesse a subtenção, lá no retorno da energia, esse equipamento também não queimaria, porque precisa da ação humana de ir lá e ligar o equipamento. Diferentemente do entendimento da ARP. A ARP, ela entendeu não, independente desse equipamento, havendo subtenção, ele se queimará. Então a gente vê que o caso em si tratou-se da divergência de entendimento técnico, do aspecto técnico da caracterização do nexo de causalidade. A gente faz a pergunta, houve a comprovação da existência ou não do nexo? O entendimento da CELP sim. Então, textualmente, não houve o descumprimento do regulamento. A CELP, com o seu entendimento técnico, entendeu que não houve, o nexo de causalidade não foi caracterizado. Aí eu friso que a CELP possui seus procedimentos e, nesse sentido, possuía, ainda possuía, procedimentos que levavam em consideração o entendimento técnico. De acordo com o caso, de acordo com o equipamento reclamado, cada situação era julgada de acordo com esses procedimentos. como destaque, eu gostaria de frisar a questão dos procedimentos. A CELP sempre possuiu procedimentos ajustados, embasados com critérios de engenharia. Acho que esse exemplo dado é um exemplo claro disso. Que visavam, justamente, caracterizar de forma correta o dano diante da subjetividade do regulamento. A CELP, sempre que existissem dúvidas quanto a um caso pontual ou não, a ANEL possuía outras instâncias em que havia necessidade de a CELP trazer a instância ou o próprio consumidor dúvidas com relação à caracterização do nexo. A gente vê que, historicamente, não conformidades associadas ao tema dano elétrico, elas têm sido enquadradas no Grupo 1 quando julgadas aqui pela diretoria. Eu trago o destaque também da desproporcionalidade da multa em relação ao valor pago em todo o ano 2010, que é o período fiscalizado. A gente percebe aí que o valor da multa equivale a 35% de tudo aquilo que a gente pagou no ano de 2010. nesse sentido, não haveria necessidade de haver procedimentos e a gente entende que não é isso que o regulador quer. No mais, senhores, a gente traz aí o destaque de alguns entendimentos vistos quando de julgamentos de não conformidade de parecidos como essa, que é o que se aplica também a esses casos. da não conformidade de N22, não se busca uma vantagem financeira no tratamento dos casos. Tratou-se apenas de aplicação de conceitos técnicos diferentes na caracterização do nexo, apenas divergência técnica do caso em si, a desproporcionalidade da multa, como falei, e em momento algum pode se vislumbrar aí uma postura de má fé neste contexto, um contexto apenas de divergência técnica. É o que eu tenho a dizer, agradeço a oportunidade. Ok, procuradoria. Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 287 de 2013. Nesse parecer, a procuradoria não examinou todo o alto de infração, mas apenas duas questões que foram levantadas pelo diretor-relator. Uma dizia a respeito ao enquadramento da não conformidade N18 e a necessidade de cancelamento ou não da não conformidade e a avaliação da procuradoria que, enquanto a não conformidade estivesse efetivamente equivocadamente fundamentada, ainda assim seria possível a manutenção dessa não conformidade, porém, só com a alteração do seu enquadramento e uma motivação também adequada à alteração da dosimetria e desde que fosse aberto vista para recorrente o que foi feito. Então entendemos que nesse caso não haveria necessidade de cancelamento da não conformidade, mas sim um reenquadramento após a nova intimação do agente. Também nos foi questionado em relação às não conformidades N8 e N10. A procuradoria também entendeu nesse caso que seria o caso de reenquadramento do artigo 6º incisos 1º para o artigo 4º, passando então por uma penalidade do grupo 1. E com essas considerações a procuradoria opinou então pelo provimento parcial do recurso da CELP. trata-se da análise do recurso administrativo interposto pela CELP contra a decisão da diretoria colegiada da nossa conveniada no estado de Pernambuco, a ARP, de manter o auto de infração nº 7, 2011, com a alteração lançada no juízo de reconsideração. Após análise dos argumentos de autuação e de defesa, a SFE mediante a nota técnica nº 50 de 2013 recomendou a manutenção das advertências aplicadas às não conformidades N2, N15 e N16, bem como das multas aplicadas à não conformidade N3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 21 e 22. Consoante a área técnica, tais infrações foram corretamente caracterizadas e tipificadas pelo auto de infração nº 7. E por entender que na dosimetria a ARPA observou as orientações da nota técnica nº 39, a SFE aconselhou a manutenção das penalidades aplicadas. Destaca-se que a conformidade não conformidade 21 relativa ao descumprimento ao prazo para ressarcimento de danos elétricos e a não atualização do valor em atraso, a recorrente não negou a infração, mas informou que mesmo tendo havido o deslize, o processo como um todo tem se mostrado eficaz em seu objeto. Ocorre que a alegação apresentada pelo recorrente não descaracteriza a infração e a dosimetria adotada na fixação da multa de R$ 283.771,56 corresponde a 0,0098% do faturamento anual da recorrente, percentual muito aquém do máximo de 1% previsto na minha 3. Da mesma maneira, senhores diretores, observam-se que a não conformidade N22 referente à não comprovação de ausência de nexo causal entre casos de danos elétricos considerados como improcedentes, foi comprovada pela fiscalização as alegações apresentadas pela recorrente não foram suficientes para descaracterizar a infração e a dosimetria utilizada para a fixação da multa de R$ 347.000,00 com percentual também bem aquém do máximo de 1%, ou seja, 0,012%. E diante da orientação adotada pela Procuradoria-Geral da ANEL no parecer 610, entende-se como correto o enquadramento da não conformidade N21 quanto da N22 no artigo 6º de inciso 1 da meia 3. Ambas as não conformidades se referem ao ressarcimento de prejuízos por danos elétricos regulamentados pela resolução 61 de 2004. Do parecer da Procuradoria, transcreve-se o trecho que apresenta o suporte para essa sustentação. Sobressai que as não conformidades 8, 10, 18, 19 e 20 foram todas enquadradas pela Agência Estadual no artigo 6º inciso 1 e a SFM mediante a nota técnica 50 recomendou o reenquadramento das não conformidades 8, 10 e 18 no artigo 4º inciso 4º da meia 3. ou seja que é constituir infração sujeita a imposição de penalidade de multa do grupo 1 deixar de atender pedido de serviço e das não conformidades 19 e 20 para o artigo 3º inciso 3 da norma que assim dispõe constituição de infração sujeita a imposição de penalidade inciso 3 deixar de prestar informações aos consumidores quando solicitado ou conforme determinado pela legislação e regulamento ou pelo contrato de concessão. entende-se que a SFE ao recomendar o reenquadramento da não conformidade 8, 10, 18, 19 e 20 haja vista que as condutas infracionais apontadas pelo auto de infração não descrevem a transgressão a níveis ou parâmetros de qualidade do serviço de distribuição de energia elétrica mas sim a não prestação do serviço no prazo e nas condições estabelecidas ou a ausência de prestação conforme de acordo com informações ao consumidor trata-se pois de aspectos procedimentais e não substanciais e diante do enquadramento proposto deve-se reduzir as multas aplicadas na conformidade 8 e 10 para respectivamente 4.406 e 8.402 e transformar multas aplicadas na não conformidade 19 e 20 em advertência quanto a não conformidade 18 relativo ao descumprimento de aspectos procedimentais da resolução 61 de 2004 mais especificamente o prazo de 10 dias corrido para a vistoria do equipamento danificado observa-se que a nova dosimetria foi proposta pela SFE notificada recorrente pelo ofício 245 e 577 anos de 2013 com a concessão de prazo de defesa constata-se que a CELP não negou a infração limitando-se a questionar a nova dosimetria e após análise entende-se que a nova dosimetria proposta pela SFE para a NCC18 revela-se compatível com a gravidade moderada da infração e que a multa de R$ 4.405 que corresponde a 0,0001% do faturamento da empresa percentual também muito aquém ao permitido do grupo que é 0,01% por ser uma multa do grupo 1 da meia 3 com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48500-00-0079-2013-1997 voto por conhecimento do recurso administrativo interposto pela CELP e no mérito dá-lhe parcial o provimento para reduzir a penalidade do auto de infração 7-2011 da ARP para R$ 714.959,06 a serem recolhidos conforme legislação vigente é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também acompanho o relator em voto com o relator o proclame que a doutora decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela CELP e no mérito dá-lhe parcial o provimento para reduzir o valor da multa imposta pelo auto de infração 7-2011 da ARP para R$ 714.959,00 a serem recolhidos conforme legislação vigente próximo item E aí Obrigado.